Francisco Aella e ouvintes da CBN, aqui em São Januário, depois de um longo tempo sem jogar diante da sua torcida, o Fasco só empatou com a América. Por quê? Ah, eu acho que o empate de hoje tem que ir para a conta do técnico Adilson Batista. O Fasco jogava bem, começou o jogo de uma forma bem interessante, dominando o adversário, fez o A-0, numa linda cobrança de falta do Douglas, e aí o Pedro Ken se machucou. E o Adilson poderia ter colocado no jogador uma característica mais ofensiva, o Daxon, por exemplo, ou o Montoya, mas não, ele preferiu o Aranda. Acho que isso desmontou o time do Vasco, tirou velocidade, tirou criação, e o Vasco se perdeu em campo. Na base do Vamos Lá Moçada, até tentou no segundo tempo, mas não conseguiu, então hoje é para colocar esse empate na conta do técnico Adilson Batista. Melhor em campo, nesse Vasco, um gol do Douglas, cobrando a falta, América 1, gol marcado pelo Diego Renan Contra. Olha, não teve um jogador que tivesse tido uma grande atuação, mas pelas duas grandes defesas que fez, vou ficar com o Fernando Henrique. Duas defesas excepcionais, que só um grande goleiro pode fazer, e ele acabou fazendo no jogo de hoje. Então, só por causa disso, eu voto nele como o melhor em campo, e o pior. Há vários jogadores candidatos, um monte do América de Natal, que é um time que, infelizmente, para a torcida do América de Natal, só vai participar da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vejo a possibilidade de brigar por uma vaga para a próxima Série A no ano de 2015. Escolher um jogador aí qualquer do América de Natal, por exemplo, do América de Natal, o zagueiro Kleber, jogador da equipe, jogador enrolado, jogador até certo ponto violento em alguns momentos, pode ser ele o pior. Para fechar, a atuação da arbitragem hoje? Não gostei. Esse árbitro já errou no jogo entre Criciúma e Fluminense, marcou um pênalti que não existiu a favor do Criciúma, um pênalti que o Paulo Baia se autoderrubou, e hoje ele errou de novo. Não gostei da atuação dele. Uma nota 4. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Lembrando que o futebol da CBN volta neste domingo com dois jogos, Internacional e Flamengo, na sequência do Fluminense diante do Santos. CBN, a rádio que toca a notícia, também no esporte.